É triste saber que a maior audiência da televisão do mundo hoje, chama-se Big Brother, do mundo, em 27 países. É terrível saber disso, por quê? Porque eles vão eliminando as pessoas. Elimina, 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 elimina. Para você ganhar o prêmio você tem que ficar sozinho. E aonde é que faz a eliminação? Alguém me lembrava outro dia, eu comentava na minha casa quinta-feira, porque alguém me contou. Chama-se confessionário. Olha como o demônio é terrível. E esse confessionário tem um sofá bem bonito, para a pessoa sentar e atrás desse confessionário é pintado o céu. Isso alguém me contou quinta-feira? O céu. Ou seja, o meu céu, o meu confessionário é eliminar alguém. Quando coloca no coração da gente o ídolo do poder. O eu. Então, como é que eu posso falar em renúncia? Em sacrifício? Se o meu esposo, a minha esposa não me acompanha, azar, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu. Então eu vou eliminando as pessoas que não satisfazem ao meu ego. E vai criando uma egolatria, pior do que uma idolatria. Não é um ídolo fora. A pessoa é o próprio ídolo. Tudo para si. E... E...